No dia 10 de março de 2021, o Marinho foi eleito rei da América. Que merda, hein? Sabia não? Foi o principal jogador do Santos na Libertadores de 2020 e chegou à final do torneio com o Alvinegro. No final de janeiro de 2022, o Marinho deixou o Santos para acertar com o Flamengo, dando uma declaração polêmica que feriu a torcida santista. E depois disso, nunca mais ele foi o mesmo. Como uma maldição que acerta todos aqueles que saem do Santos de forma ruim, o jogador viu todos os seus planos darem errado. Mas eu te pergunto, por que é que o Marinho fez isso? Ele fez o certo? Fica tranquilo que a gente vai falar sobre isso antes. Mas é claro que eu quero te pedir, que se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve agora para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Pô, e você sabia que dá para você transformar todo o conhecimento que você tem de futebol em dinheiro no seu bolso? É verdade, pô, se você manja muito de bola, sempre sabe quem vai ganhar, quem vai perder, quem vai fazer gol, quem é que vai ser campeão. Cara, transforma esse conhecimento em dinheiro no seu bolso. Se cadastra agora lá na 1xbet, porque assim você ganha 100% de bônus no primeiro depósito, beleza? Então corre lá agora, o link está na descrição e no primeiro comentário. E ó, a 1xbet tem as melhores odds do mercado, hein? Então não adianta ir para outro lugar, se quer ganhar, é na 1xbet, beleza? Talvez a primeira vez que você ouviu falar do Marinho tenha sido pelo meme. Talvez você tenha admirado ele pelos minimistas aleatórios, pela passagem no Vitória, pela Libertadores que jogou muita bola pelo Santos, ou pela decepção que ele foi no Cruzeiro ou no Grêmio, ou até mesmo pela chegada dele ao Flamengo. A verdade é que o Marinho é figura conhecida, virou folclore para o futebol nacional, mas calma, é Marinho, mas não é o Boto Rosa. Ele é um cara que é muito gente boa e figura dentro e fora de campo. Mário Sérgio Santos Costa, mais conhecido como Marinho, nasceu em Penedo, em Alagoas, no dia 29 de maio de 1990. O Marinho passou por vários clubes nas categorias de base, como Corinthians de Alagoas, Santos, Fluminense... E poucos sabem, mas foi pelo Fluminense, o tricolor carioca, que ele se tornou jogador profissional lá em 2008. Não teve muito espaço naquele Fluminense, isso é verdade. Afinal, aquele tricolor era recheado, com nomes como Leandro Amaral, Dodô, Thiago Neves e Washington, uma seleção. Ah, como o meu São Paulo sofreu com eles. Acabou então, em 2009, sem tanto espaço no Fluminense, fechando com o Internacional um contrato de cinco anos. No gigante Colorado, ele não conseguiu se firmar e passou a rodar por diversos clubes, em empréstimos que fizeram o jogador desaparecer dos holofotes no futebol brasileiro. Passou por Caxias, Juventude, Goiás e Tuano. E depois do fim do contrato com o Internacional, ele acertou com o Náutico e depois foi para o Ceará. Foi defendendo o Vozão, que ele deu uma entrevista à beira do campo depois de um gol, queria mudar completamente a sua carreira. Estou feliz com o gol, mas também não gostou, você tirou a camisa, está fora do próximo jogo, mano. Estou? Ah, que merda, hein? Sabia não? Eu só tomei um cartão contra o Atlético só, não estou lembrado o outro. Dois por ter tirado a camisa. É? Também teve um gol que você comemorou, também tirou a camisa. Eita merda, que merda, hein? Porra, não sabia. Ah! É, vocês me falaram agora, que merda. Mas é isso. Ah, comemoro mesmo. É claro que não foi só por causa do meme que o Maurinho entrou de vez no radar de outros clubes. Não basta ser só engraçado. O Marinho vinha jogando muita bola por onde ele estava passando, e isso, claro, serviu, então, para que os outros clubes olhassem para ele com mais carinho. Foi, então, contratado pelo Cruzeiro, que vinha numa fase avassaladora do Cabuloso, mas o Marinho acabou não conseguindo se firmar na Raposa. Trocou, então, o Cruzeiro pelo Vitória e tudo mudou. Na Bahia, um ataque formado por Marinho, Zelov e Kiesa, era a garantia de memes para as redes sociais. Mas foi muito mais que isso. Foi, também, um ataque muito eficiente, com o Marinho sendo um dos destaques e salvando vitória do rebaixamento. Chamou a atenção de vários clubes e parecia que, daquela vez, ele trocaria o rubro negro baiano pelo rubro negro carioca. Mas acabou não acontecendo. O Marinho acabou indo defender o futebol chinês, por cifras impressionantes, que financeiramente, naquele momento, eram importantes para a carreira do jogador. Depois de um ano e meio, ele voltou ao futebol brasileiro para jogar pelo imortal Tricolor do Sul, mas não foi bem no Grêmio. Na verdade, foi decepcionante. Então, o Grêmio acabou fazendo uma troca com o Santos, envolvendo ali o zagueiro David Brás, e ele chegou no Santos bem desacreditado pelo que ele não apresentou no Grêmio. O Marinho encontrou um Santos em 2019 que parecia não ambicionar muita coisa, mas, sob o comando de Jorge Sampaoli, ele rapidamente se mostrou um jogador diferente e fatal. Vice-campeão brasileiro com o Peixão, do Brasileirão em 2019, ele foi destaque dentro e fora de campo. Se tornou novamente um dos jogadores que todos os times queriam, permaneceu no Peixão em 2020 e jogou muita bola. Fez junto com todo o grupo do Santos, 4% se tornarem a porcentagem mais famosa do futebol brasileiro nos últimos anos. Infelizmente, na final da Libertadores, com 99% do jogo já passado, Breno Lopes subiu mais do que todo mundo, cabeceou, estufou as redes, e ali começava a dinastia do Verdão sob o comando do Abel Ferreira. O Palmeiras em cima do Santos foi campeão da Libertadores. Naquele jogo, o Marinho não foi bem, mas ele foi poupado pela torcida do gigante da Vila Belmiro, pela torcida e também pela mídia, tanto é que ele ganhou o prêmio de Rei da América, que é um prêmio prestigiado, já aí tradicional, dado pelo jornal El País do Uruguai. No Santos, o Marinho sempre foi poupado pela torcida, que, claro, via nele um cara que em campo deixava tudo, sempre jogava com vontade. Foi vítima de injúrias raciais por comentarista de uma rádio em São Paulo, a torcida foi até o fim para defender o Marinho, mas o Marinho viu a diretoria do Santos sucatear o time, e isso nenhum torcedor do Peixão pode negar. O futebol do Santos parece que deixou de ser prioridade, e nisso a torcida não tem culpa, e o Marinho também não. Por isso, em 2022, quando ele decidiu trocar o Santos pelo Flamengo, a torcida podia ter entendido, queria o melhor claro para a carreira dele, vida que segue, é profissão, não é mesmo? Mas a declaração dele ao sair do Santos magoou e muito a torcida. Numa entrevista ao jornalista Léo Burlá, do UOL, o Marinho deu uma declaração muito infeliz. Eu precisava respirar novos ares, já não tinha como almejar títulos. Cheguei aqui por tudo que fiz no Santos, sempre guardei gratidão ao Santos. Vim buscar títulos no meio de tantos jogadores incríveis. O Flamengo é gigante, lota onde joga, é um sonho viver aqui. Falaram que iam dar um time para a gente brigar por título lá, mas não deram. Eu era o culpado? É muito legal estar em um clube grande, mas precisa ganhar título. Deixei várias amizades, mas é fácil criar coisa. Sempre me dediquei, sempre que estive lá, tenho a oportunidade agora de estar no Flamengo pelo que fiz lá. O Santos segue, grande como ele é, e eu sigo feliz a vida no Flamengo. Pois é, meus amigos, foi isso que o Marinho disse, isso chateou demais a torcida. Ele podia até ter razão, mas um jogador que teve no Santos e foi vice-campeão brasileiro, vice-campeão da Libertadores, de executar um time que não briga por títulos, é chatear o torcedor, né? Mesmo se ele tivesse razão, essa era o tipo de coisa que ele não precisava falar. E como sempre, qualquer jogador que saia rompido com a torcida do Santos, vê tudo na sua carreira desabar. E com o Marinho, claro, não foi diferente. Ele foi campeão, e isso é verdade. Campeão da Copa do Brasil e da Libertadores da América, mas sem jogar no banco. É claro que isso também faz dele campeão, ele tava no grupo. Mas o Marinho deixou o Santos sendo o rei da América, e no Flamengo recebeu como prêmio uma estadia permanente no trono de reservas ao lado de campo. O Marinho, em toda janela, sempre é noticiado como indo pra algum outro clube que é um dos negociáveis do Flamengo. Fora dos planos dos treinadores que passam pelo rubro negro, ele pouco tem oportunidade em campo. Ainda assim, Marinho segue firme na ideia de conquistar o seu espaço no time do Flamengo. A torcida do Flamengo, descontente, também não mostra entusiasmo quando o jogador é escalado, já que na maioria das vezes, vai mal. O Marinho é gente da melhor qualidade. Jogador bom de bola, mas parece ter errado muito em escolhas na sua carreira. A cada movimento que faz, parece que dá um passo pra frente e outro pra trás. Eu sou fã do futebol do Marinho e claro, sempre quero ver ele jogando. Mas tem que se admitir que no Flamengo ele não aconteceu. Talvez encontrar um novo clube seja o melhor caminho. Quanto ao que ele disse do Santos, é preciso reconhecer com toda a sua majestade, que errou, vira público e dizer desculpe quem se ofendeu. Eu rei, errei. O Santos segue gigante e Marinho segue craque de bola. Marinho, mesmo mantido mais momentos marcantes morador majestoso no malvadão, sabe que seu tempo no trono já não mais o existe. Hoje, Pedro é quem ostenta a coroa e não quer nem por brincadeira dividir o trono que Marinho parece ter aceitado no Flamengo. Mas e você, o que acha disso? O Marinho errou ao falar isso do Santos? Ele deve seguir no Flamengo ou procurar outro clube. E olha, se o Marinho foi um cara que quis sair do Santos, você sabia que teve um jogador que deixou o Santos chorando e implorando para não sair do clube? Pois é, meu amigo, o Diego Pituca. Se liga só no que aconteceu com ele quando ele chorou para o presidente não negociar ele. Mas não deu certo, ele teve que sair. Clica aqui no vídeo e confere. Quanto a mim, você já sabe, né? Eu fico por aqui e a gente se vê lá no vídeo do Pituca. Valeu e tchau, tchau. Tchau.